MÚSICA 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 Irbilhas com carne, e não carne com irbilhas E um arrozinho, agora vou tomar um café Ao outro lado Como é o costume, tomar café E é isso, minha mãe está no quarto Felizmente até agora, tudo normal Só está, tipo Camorrinha aborrecida por estar já lá no quarto Mas tudo bem E é isso, tarde vós compras e depois vou para casa E um olhinho, olhem Bem melhor Trabalhei até mais tarde, felizmente Tive mais um caso E é isso Bem-vindos a mais um vlog e acompanhem a gente Olá gente gira Então, a gente por assim Tem aqui um monte de coisa em cima da mesa A nos fazer agora Uns produtinhos de pancato As compras de pancato da semana Se bem que desta vez temos aqui alguns produtos Que obviamente são para durar mais do que uma semana Mas ou que estavam em bom preço Ou porque já queria comprar algumas coisas Para ter mais, porque é uma altura Que começa a vir frio e tudo E com esta coisa toda do Covid Uma pessoa que fica mais em casa E então pronto Se acaba por cozinhar mais Então decidi trazer A compra foi bem mais cara do que o habitual Tanto na sensação que não tenho carne Não tenho peixe E desculpem Não tenho fruta nem legumes A exceção de uma outra coisa Portanto amanhã vamos comprar Para ir pelo menos 10 euros Dessas coisas Portanto realmente esta semana É uma compra um bocadinho maior E sem produtos limpos Mas pronto Vamos começar Eu vou começar por estas coisas de congelados Lá está Isto não é uma coisa que eu compro sempre Mas estava com imensas congelados Já tipo sei lá Há meio ano que não como uns crepes destes chineses E os chineses destes Estes são de frango E mais um peco Estes hambúrgueres Estou a colocar no congelador Porque isto está sempre cheio E nós hoje vamos comer hambúrguer de pão A noite Vai ser o jantar Portanto eu vou só guardar isto Ok? Então agora Vou só dar um colo No meu café com leite Que está a ser a tua vida Então Vamos começar por estas coisas Que eu tenho aqui Vou-me pôr a pé Portanto vocês agora Vão só ver as produtivas Batata palha Pão de forno Pão normal Pão de cachorro E pão de hambúrguer A peça para agora Um seco de açúcar O bem já comeu Mas também trouxemos Um folhado de pizza Que foi aquele lanchou Eu comi aquele cozinho do pão Que faltava Duas águas com gás destas São super baratas É boa E assim Mais vale vocês comprarem Um pack das grandes De garrafas Que custa Portanto Tipo 3 euros Se tanto E dura muito mais tempo Porque eu acho que Estas gafas custam Para aí 40 cêntimos Portanto Sabem barato Um sono destes Que eu gosto É imenso Depois Umas línguas de gato Umas bolachinhas Desta Desta que eu coloquei Eu gosto muito Desta que eu gosto Desta que eu gosto Não posso comer muitas Porque se meus dentes Avisam E não Não tenho caras Já não tenho nada Mas sempre que eu como Algo que seja muito doce A minha boca Fica tipo mais sensível Não sei explicar Mas já fui ao dentista E não é nada Portanto É assim Eu acho que é tipo Meio psicológico E avisamos Então Dois iogurtes De estes Um iogurtinho Destes Daqui Que isto é de Palberto Depois Isto acho que é novo De Milbona Que é um queijo fresco Tipo requeijão E ele dizia Que é tipo cottage E Eu gosto muito De um cottage Da Da Non Acho que é essa marca E portanto Estou com bastante expectativas Depois Compramos esta cevada Porque eu agora bebo muito E então Isto estava barato Tipo 1,40 Então decidi trazer Porque compensava Para ir bebendo Vocês sabem que normalmente Não compro estas Malças tão grandes Eu gosto das mais pequeninas Mas realmente Nos últimos tempos Tenho bebido mais Então Compensa Não é? Umas notas de culinária Uma noz-moscada Isto sim É uma das especiarias Mais carotas Uma vela Estão a ver Daquelas coisas Que faz O canto Amentar Sem nós nos apercebemos 1,29 Acho que é o ano passado Estão mais baratas Estavam a 99 Mas não sei Depois Sacos de lixo Estes são as grandes Duas latinhas de atum Natural Duas massas folhadas Outra coisa Não Uma massa folhada E uma massa cobrada Outra coisa Que normalmente Não compramos Mas estava em promoção E eu apetecia-me Ter assim Para quando uma pessoa Faz alguma coisa Ser mais rápido Não ter que fazer a massa Depois pilhas 1,79 Eu acho Portanto Ok Então as coisas Não se compram sempre Mas que Chegadas a esta altura Não se eu compro Banho de sumos Estas bobozinhas Aqui Um bolinho destes E este bolinho Foi o que coloquei Losto muito este bolinho Depois Um chão Um amaciador Desta gama Aqui Só trouxe o amaciador Não trouxe o chão Trouxe um postal Porque eu acho Que ainda tenho postais Do ano passado Só não me recordo Aonde é que eu livii Os postais Portanto comprei só um Isto custou 60 cêntimos Do ano passado Eu sei que comprei mais E bem baratos E agora não me estou a recordar Depois Outra coisa Que nós comprámos Em maior quantidade Foi durar bastante São 24 lobes Clássico L Mas estava muito bem Normalmente A meia dúzia Custa cerca de 80 cêntimos E estes custaram 2,79 euros Portanto Estava num preço bem bom E a meia dúzia 80 cêntimos É o ovo É Então pronto Depois Um achocolatado O Bé Apeteci ele Eu ainda tenho aqui Um bocadinho Mas pronto Disse olha Se queres traz Este é barato E dá também Para fazer bolos Não se ele corta o açúcar E isto para fazer bolos Também serve Portanto Está aqui Um pacote De leite Portanto Um leite de leite Depois De fruta Hoje Pessoal Isto também Comprámos O resto Também Comprámos Então A fruta E a carne Banana Ai Tem que A minha Tua fruta Muito Ai Tem que Tua fruta Tinha Uva Que até está Sofrer Um bocadinho De ter tido Mais cuidado Queijo Cateado Estes Algoros Pequenos Lá está Este tipo De algoros Não estamos Comprando Uma vez Por mês Assim mais E duram Estes também São a embalagem Maior Dura ainda Mais tempo Depois Eu vai Trouxe Para experimentar O iogurte cremoso Líquido De peso E manga E trouxe Logo 4 Só espera Que ele goste De tudo isso E vai Experimentar E leva Logo 4 E isto E isto É aquilo Que engana Não sai Tão barato Estes algoros Só para comprar Um ou dois Também Aquela coisa Mas mais Depois Choriço corrente Duas Latinhas De comida Desta Para a candy A comida Seca Que ela come Não tinha Ainda A semana passada Não tinha Outro Queijo Vocês vão ver Queijo Não falta Queijo Uma lata De salsichas Uma lata De grão Uma lata De pepino Assim Que eu adoro E adoro Estes pequeninos Ok E tipo Nos hambúrgueres Eu abro isto A meio Coloco E fica Muito bom Depois Este sumo Também Café O meu café Preferido Comprámos Outra vez O Torreia Eu odiei Não gosto Daquele café Pronto Este é o momento Aquele café Que eu mais gosto Sim Então agora Tenho um novo Ainda não experimentei Mas este eu gosto Bastante Depois E quase Para terminar Daquelas coisas Que faz O quanto aumentar Comprámos Estes dois Pensos térmicos Porque às vezes Eu tenho Duras de Costas Bás vezes Também tem E estava Um euro Que eu achei Que era um preço Razoável E era daquelas coisas Que dá sempre jeito E por acaso Hoje estou com Bastantes Três Nas costas Portanto Se calhar Até vou pôr um E isto aqui também Fora aquela Coisita De pôr no carro Portanto Aquilo do carro Foi três euros Isto dois Isto um Mais três Mais a Bela Estão a precisar Aquela cena Pronto Mas isto aqui Já andava ao tempo Eu consegui-me controlar E deixei de lado Sempre que eles tinham lá Que isto custava Cerca de 4 euros Depois passou Com promoção Com 25% de desconto Estava a 2 euros E tal E agora ficou Outro E eu realmente criei este E este é super fofo Que é da cozinha Porque tem a lista de compras E coisas assim Que eu achei interessante Portanto Vou guardar E já Foram estas as compras Mas eu vou-lhes mostrar Assim Por cima Vamos lá ver Vem aí Então Estão aqui as compras Do supermercado Desta semana Portanto Olá gente Então Update Já arrumei aqui as coisas Estou na companhia da Armanda E também dá-me vontade De pôr as minhas coisas De Natal Como vos disse Eu tirei esta semana Hoje de outono Mas ainda não tive tempo De pôr as de Natal Mas nem sei Se vou pôr hoje Se vou pôr amanhã Se vou pôr amanhã Que vem de tarde para cima Não é Se calhar põe amanhã Mas também dá-me vontade De pôr As coisinhas E tudo E depois ela estava a comentar Do vlog Mas ela viu o vlog Mas alguém Quando ela terminar o vídeo Eu vou buscar Quem é que é essa alguém Porque o nome Não conheço o nome E pronto E realmente o vlog Mas dá bastante trabalho Também faço aqui Para quem é novo E não sabe Faço vlogs E a forma como eu faço É vídeos todos os dias Até o Natal Só que então O que é que acontece Eu gravo o dia 1 Começo no dia 1 Então posto no dia 2 Ou seja Em vez de terminar 25 Termino no dia 26 Porque vocês veem sempre No dia seguinte O que aconteceu No dia anterior Basicamente São vídeos bastante pequeninos Alguns maiores Às vezes há vlogs Mas com 15 20 minutos Mas a maioria São vídeos 5 6 minutos Porque realmente Para quem trabalha E concilia O trabalho Com fazer vlogmas E tudo mais É o que dá para mostrar Até porque É tipo Dia a dia Literalmente É muito mais Do que aparece Aqui nos vlogs E pronto E portanto É dessa forma Também faço E eu gosto de fazer Não só para vocês Para partilhar Por causa do espírito Natalício Que eu adoro Mas também Porque muitas vezes Eu vou ver Os meus vlogs Há anteriores E mesmo vídeos Principalmente os vlogs Mas porque tem Aquele toque especial E pronto E às vezes vejo A visão da minha inimiga Que faleceu em 2018 A nina pequenina Certos momentos Familiares E pronto São regulações Mas pronto Entretanto Sobre a minha airfryer Fui hoje no continente Eu acho que vos disse Que ela varia Simplesmente Um dia estava a funcionar No outro dia A corrente Ela já não estava a funcionar De valor é um dinheiro É assim Óptimo São 29 euros São 30 euros É dinheiro Mas eu queria Era uma nova Porque aquilo Foi mesmo uma pechincha Mas pronto Se voltar a ver Uma a esse preço Compro Mais caro do que isso Gente De momento Não vou comprar Porque Apesar de eu adorar E ser algo Que eu recomendo Se vocês tiverem Espaço de entrada Porque eu não tenho Espaço de bancada Como vocês veem A minha bancada É pequenita E o espaço que está livre É para estar livre Porque é para cozinhar Para fazer as coisas Então o que acontecia É que eu só ia tirar Mesmo para fazer batatas Porque o resto É assim Para estar a tirar E não sei o que Eu usava o forno E usava este forno Que é pequenino E tudo mais Pronto Portanto Neste momento Não se justifica Mas Efetivamente Se tivesse mais espaço Seria o que eu queria Porque é extremamente Prático e fixe Sinceramente Mesmo para batidinha Eu adorava Mas pronto Agora faço a malatricional Se comprar Preferidamente no forno Como costumava fazer De vez em quando Frito um bocado Com óleo E vou olhar azar Mas pronto É isso Para já Ficou assim resolvido Mas pronto Fiquei só Porque eu queria outra Mas é aquela coisa Vamos aguardar Mas lá está Só compro se for mesmo Esse preço Mais cara Para já não faz sentido E é isso Gente Basicamente Portanto Agora falamos provavelmente Amanhã Que agora é o botão Amanhã E da ser isso Que se passa Para hoje Vamos sentar um pouco No sofá Porque estão a ser 5 e 10 Da parte Portanto Até amanhã Tchau Tchau